Presta atenção no combo de dano que eu vou tirar dele da vida, ó agora, ó lá, ó Olha isso, véi, mano, GG Opa, salve, salve, galera, beleza? Estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Primal Fear E olha só, gente, farmamos muito, gente, quer dizer, farmei muito Origin em off aí, gente Com o Mano Alan também incluso, tá? Olha só, vou mostrar pra vocês aqui o tanto de tributo, ó Foi exclusivamente Rex, tá, ó Tem muito tributo aqui de Origin Rex, gente, ó, olha o tanto de soul Eu fiz mais flechas pra minha Origin, tá? Olha só, tô com 11 e ainda sobrou 5 Bloods que eu deixei guardados aqui, ó 5? 7 Bloods 7 Bloods, cara, guardados aqui, Origin, velho, muito top, cara Deu aí pra gente conseguir Max Experience Potion, gente, ó, consegui 20, velho Agora vai, mano, agora a gente consegue evoluir nossos dinos pra valer, beleza? Então, gente, hoje eu quero tentar começar pra valer mesmo aqui as nossas criaturas demôniques e celestiais, beleza? Vamos começar aqui, é... Demônique com a Demônique Keeble, né? Demônique Bora ver se a gente consegue fazer, né, gente? Aqui é a Keeble Demônique Pra conseguir domar essas criaturas insanamente poderosas, né, gente? Porque elas são poderosas pra caramba Enfim, bora ver aqui Se eu consigo fazer Eu queria fazer pelo menos 10, gente Bora ver Agora vai, né? Aê! Nossa, velho Só tava faltando o Fable Egg mesmo, né, gente? Eu coloquei os piteiros aqui E aí já resolveu o problema Top demais, cara Top demais O Rex sozinho já tá botando ovo pra caramba, gente Olha o quanto ovo ele tá botando, gente Não é zoeira, não Enfim Vamos esperar essas que vão ficar prontas E vamos selecionar qual vai ser o nosso primeiro Demônique Que a gente vai ter aqui na base, gente Vai ser top, hein? Vai ser top Enquanto já vai preparando Eu já quero pedir a vocês pra deixar aquele like maravilhoso aí, ó Que ajuda demais aí o Mano Vagante O nosso primeiro Demônique aqui do Primal Fear Cara, é uma baita evolução isso aqui, gente Cês não tem ideia O Demônique, ele é insanamente poderoso Quer dizer, dependendo do Demônique, né? Mas é uma das classes mais insanas aqui do Primal Fear Bora ver aqui Vamos ver o que a gente tem de Demônique No mapa Olha só Temos Terrorbird Morelatopos Parasauros Caprosucos Torny Dragon Oves, Ecus Diodon Nossa, tem uma Demônique Reaper Impress, velho No mapa, velho Que isso? Tem um Boss Reaper Enfim Eu não quero levantar a Boss Reaper Então, gente, ó Eu acho que eu vou Sem zoeira Domar o Demônique Morelatopos, cara Velho Ah, level 180 É O melhor que tem, gente É o Terrorbird Pelo jeito Tem outros, né, gente Mas eu acho que eu vou Estar domando o Terrorbird Aqui O Terrorbird, ele é forte Pra caramba, tá? É Esse daqui exclusivamente, ó 34, 64 Ele é bem forte Depois a gente vai atrás de mais, tá? O Morelatopos, gente Eu queria domar ele Porque eu nunca domei Um Morelatopos Demônique Sendo sincero, cara Por isso que eu queria um Enfim Vamos pegar as Kibbles E sobrevoar com a Mantícora Vai que Nesse meio tempo Spawna mais criaturas, tá? O Spawn aqui no server Ele é bem bom, tá, gente? Spawna pra caramba a criatura Então a gente não vai ter Muito problema com isso, não Bora pegar a Super Teostra E vamos indo lá pro lado da Do Do Como é que fala? Do Terrorbird, né? É 34 Alguma coisa Aqui pra cima Só Bora, gente Voa! Não esqueça o like Ajuda de verdade, Mano Vagante Gente, não é nem zoeira, cara Faz isso aí pelo Mano Vagante Que eu vou agradecer de coração E vamos lá Super Teostra Ó, deixa eu ativar o Spawn Que senão a gente não vai nem saber Pra onde a gente tá indo, né? Ó, é 34 Alguma coisa, gente É 34 pra cá Beleza Ó, já cheguei mais ou menos Aqui no 34 Agora a gente, ó Deixa eu upar aqui É, vou upar o quê? Vou upar um pouco mais de Speed Na minha Teostra É isso Deixa eu ver De novo aqui Porque eu já acabei esquecendo É 34 Deixa eu ver É Demonic Terrorbird É esse cara aqui, ó Beleza 33 34 Beleza Tá vindo Tá vindo certinho, tá? É 33 É mais pra cá ainda E 64 É mais pro fundão aqui, ó Beleza Olha, passei em cima do Shield, cara 33 Vou ter que ir mais pra frente aqui Ó É aqui, ó Cara, ele tá por aqui, ó 65 33 É aqui, ó Ele tá por aqui Bora procurar direitinho Que a gente encontra, tá? Eu acho que ele tá É esse ali, será? Não, ali é um ave do Terror comum Terrobird Demonic Cadê você? 33 65 64 Ah, ele tá ali, ó Ele tá ali, gente Do lado de um Terrorbird E também bufom, né, gente? Vamos acabar com ele aqui Pousa E Espeta Espeta Eu vou acabar Vou desmaiar esse primeiro Que é pra não ter Pô E perigo, tá, gente? Pra não ter perigo Maravilha Agora que não tem perigo nenhum aqui, gente Já dá pra gente, ó Chegar aqui no amigão Poxa, esse porquinho Ele parece que é pequeno, né, gente? Ih Espeta ele Cara Não deu pra acertar? Como assim, gente? Ai, acertou É porque tinha lagado Ai, vagante Cuidado Ih, véi Ai Tá, pega, gente Cuidado Ele tem muito torpor, cara Ó, eu vou tentar atacar Os espinhos nele lá, ó Acertei um Eu acho Tá subindo É perigoso, gente Terrorbird Ele é perigosíssimo Véi Ó lá, ó Ó lá, ó Nossa, velho A habilidade dele Que da hora, gente Tá subindo o torpor dele, tá? Eu quero acertar mais espinho Que é pra garantir que ele vai cair Tá, acertei mais um Cara, eu vou acertar mais um pouco Bora lá Ih Boa, GG Com isso aí ele já cai, tá, gente? Com isso aí ele já cai Eu acertei até um no porquinho ali Sem querer, véi Poxa, sei lá Se for no porquinho, véi Você quer acertar alguém ali Tá É só esperar, gente Que ele vai cair, né? Ah, tá de sacanagem Tá, gente Vou ter que dar uma Pinicada nele, véi Eu não vou poder jogar espinho mais Porque senão vai dar ruim Ih, véi Ele vai ficar atacando? Puts, gente Se ele continuar atacando Vai ser difícil, véi Ele tá com o torpor alto, cara Peraí Vamos esperar, gente, ó Se ele... Ih, ele vai ficar atacando É, não tem muito o que fazer não, gente Ó Eu vou ter que pegar aqui Eu não tenho muita munição já Do rifle, eu acho Deixa eu ver Cara, eu tô sem munição do rifle, véi Só tenho uma bala Caraca Ah, ele parou, eu acho, hein? Acho que ele desbugou lá Ah, velho Ô, cara Peraí, mano Não me atrapalha não, vai Fazendo, por favor Sai daqui Obrigado Aham Tá Ó, pelo jeito, gente Deu bu... Ué Tinha um shield aqui? Ah, ué Tô bugado Tá Super teostra Vamos pegar ela aqui Acho que é mais pra frente o shield, né? Aí, ó O bicho entrou no shield, cara Bugado Aí, ó Toma Toma Oxi Aí, agora foi Acertei Torpo dele tá bem altíssimo E... Vai cair, hein? Vai cair, gente 3, 2, 1 Caiu É nosso É nosso Terrorbird Duas quibos ele vai comer Com 100% de efetividade, tá? Deu um trabalhinho Mas deu pra domar, gente Maravilha Bora pegar aqui agora As nossas quibos E colocar no inventário dele Grande terrorbird A gente vai precisar, gente De... De cela, tá? Então a gente vai ter que botar na base Tá aí, ó Duas quibos pra você, amigo E come aí Pelo menos dois tipos de time helper Acho que aí você já começa a comer Olha só Maravilha GG, gente, ó Sucesso Nossa, véi Ele ficou level 809, gente Top demais Bora voltar lá na base Porque Hoje foi top, gente Com esse demônio terrorbird, véi Cara, a gente vai ter que derrotar É... Originha aí com ele Tranquilamente, tá? Bora lá Mas vagante Bora fazer a cela Maravilha, gente Só fazer aqui a celinha do demônio terrorbird Olha que maravilha Já fabrica aí, mano, vagantoso E vamos que vamos, gente Não esquece o like novamente Cara, que vai ajudar muito, mano, vagantoso Aí no canal Ah, vamos fabricar aqui Origin, né, gente Ó Bora ver Origin O que é que tá faltando pra gente fabricar mais um Origin top aqui, ó Vou fabricar o quê, gente, ó Vou fabricar Eu vou fabricar um espino, gente Ó Vou fabricar aqui um espino Será que eu fabrico uma wyven? Eu vou fabricar uma wyven, gente, ó Vou fabricar uma wyven Eu já derrotei uma, tá, gente Derrotei com a nossa Desumilde Derrotei com ela, tá? Ela tá level máximo, tá? Ela foi uma das primeiras a upar Porque foi com ela que eu derrotei os Origin Rex lá Com o Mano Alan E, mano Velho Foi tanto Origin Rex Que ela upou level máximo Sem nem precisar da Max Poxa, pra vocês terem ideia, gente Que absurdo, né? Enfim Vamos lá É Eu vou pegar aqui Calma, calma, vagante Control Aê Terrorbird Vamos pegar o Terrorbird Joga ele aqui E Já vamos começar esse farm, velho Não quero nem saber Esse cara aqui, gente Ele é sensacional, tá? Ele é sensacional Já garanto a vocês Então fica aí até o final do vídeo Que vocês vão curtir, tá? Ver a progressão Desse cara Ó Ó Tem um Primal Raptor aqui pra iniciar ainda, velho Que coisa maravilhosa A mordida inicial dele Bora ver Quero ver aqui, ó Começar aqui do básico 30 mil de dano, velho Nossa, vagante Que horrível É? E essa habilidade dele aqui, ó Ó, ó Isso aí é abaforada, gente Dá 15 mil Por hit E agora Isso aqui, gente, ó É que é o esquema Olha isso, velho Olha isso, gente Olha a vida do Raptor, gente Descendo, velho Cara Ó lá, ó Mano Velho O Terro Bird Ele é destruidor, gente É destruidor, velho Já deixa o nome aí nos comentários Pra essa carinha insana aqui, velho Porque esse daqui Vou falar pra vocês Esse aqui é limpador de mapa, hein Ô Olha o tante de aranha, velho Oxe, sumiu Ah Sacanagem, velho Enfim Ó Vamos seguindo aqui, gente Com o Farm Com ele Ó, ele tava dando 30 mil Isso mesmo, gente Ó, 33 mil Na mordida Ele é fraco Na mordida e fraco Na baforada, tá Ó lá, ó A baforada dele é bem simples, cara 16 mil ali Fraquinho, cara Mas, velho Se a gente pular aqui, ó E usar essa habilidade, velho Isso aqui é absurdo, gente Isso aqui é sensacional É muito forte E lógico que ele é um Terro Bird, velho Ele dá aquela planadinha legal dele Muito top, né Ctrl e C A gente ativa o Power Up É Ctrl C Aê, Ctrl C A gente ativa o Power Up E a gente vai ficar mais forte ainda E imune a dano na montaria Ou seja Agora ele bate 27 mil aqui Na mordida Brincadeira, gente Porque tem vãos de casal aqui, ó Peraí 40 mil na mordida Ele aumentou o dano aqui Praticamente Deu uma porcentagem a mais E a baforada dá 20 mil É muito forte, cara E é lógico que aumenta o dano também Da habilidade de fogo dele, cara É insano, velho Insano Mas, ó Bora chegar aqui na frente Ver se a gente encontra alguma criatura forte Ó E a gente pode, ó Spamando, tá Pelo mapa, ó Gente, ó Tá correndo aqui, ó E pode, ó Uh Uh Só deixando pra trás, gente Só, ó Só fogo, ó Olha pra isso, ó Olha atrás como é que fica Mano, ele deixa o caos acontecendo, velho É absurdo esse carinha, velho Ó, a gente vai pelo mapa assim, ó E vai limpando, velho Feliz da vida, ó Ui Pula, Terro Bird Ó lá, ó Nossa Senhora Limpa todo mundo Ó o Kentrossauro, cara Kentrossauro, gente Ó, bora ver o quanto você vai durar Kentrossauro, ó Receba Ó lá, ó Já tá tomando dano, hein, gente Ó Ó lá, ó Opa GG Já foi Ah não, não foi ainda não, ó Vai agora 3, 2, 1 E Uh GG GG Kentrossauro, cara Facinho Facinho, velho, ó A gente pode continuar correndo E isso aqui, cara Isso aqui É ele sem estar upado Nem um ponto, gente Ó Uh Kentrossauro aí, ó Toma GG, ó Vai cair tudo nele, ó Bora ver a vida dele descendo, ó Nossa Senhora, ó Começou a tomar o dano cheio Ó GG, velho É só esperar, ó E ser feliz, ó Sai de perto Porque esse bicho é nó Gente, ele gosta de grudar a gente, cara No rabinho É, ó Derrotado com sucesso Será? Eita Faltou pouquinho, hein, gente Ele não tomou o dano em cheio, né Agora, ó Já era Cara, ele ainda ficou preso ali, ó Vacino, né, velho Receba Nossa, cara Na cabeça dele A bola de fogo, velho Topzera Tá, o P77 level, gente Mas não é isso que a gente quer aqui Não é o que importa oficialmente O que importa mesmo É que a gente vai dar a Max Potion pra ele Bora dar aqui, então A Max Experience Potion Vou deixar um desse aqui já no inventário dele E dar uma Max Experience Potion Pra esse cara que merece, hein Olha só 301 levels, gente Pra gente upar Absurdo É absurdo o 301 levels, cara Vocês não tem ideia A gente vai aqui, então É... Beleza É porque ainda não ganhou Mas é 301 Aí, ó Vou upar aqui a speed dele um pouco, tá Pra deixar ele bem legalzinho Upar aqui vida pra caramba, tá, gente Que a gente vai precisar de vida Olha só E eu vou deixar aqui Uns 250 249 pontos Pronto Pra pôr em dano, velho Puro dano, velho Sem dó Sem dó Puro dano, cara Esse daqui vai ficar descomunal, hein Velho Eu acho que isso aqui vai destruir o Origin De uma maneira tão fácil, cara Assim Acho que não supera Vai superar a... Como é que fala? A Desumilde, gente Mas vai ficar forte, tá? Vai ser forte Vai ser topzera Eu acredito Então, ó Bora upar pra caramba aqui, ó Level up no amigo Caraca, é tanto ponto Que até demora upar, velho Absurdo Aí, usa uma poção de vida E agora O bicho tá no nível máximo dele, gente O poder supremo, cara Não é zoeira não, velho Vamos chegar aqui e testar agora A mordida dele, ó 445 mil, velho Isso é porque ele não tem imprint, tá? Baforado aqui, ó Outro... Ó, pra comparar aqui, ó No vacilinho que a gente viu lá no início, né, velho Ó Sai aqui, Agent Havis Vem cá É, Agent Havis Atrapalha o rolê não, Agent Havis Por favor Atrapalha o rolê não, Agent Havis Obrigado Olha só, bafora nele, ó Vou dar uma baforada nele Para de fugir, cara O cara tá fugindo de mim, velho Ai, ele deu uma largadinha Tinha que dar, né Ó, ele tá fugindo, velho Não foge Toma Ó lá, ó Nossa A baforada foi pra 200 mil, velho Cara De baforada a gente derrota ele aqui Tranquilo até, ó Ó, ó, ó Facinho Mas, ó Vamos dar a habilidade aqui Que é o que interessa, velho Só uma, velho Ó lá, ó Só uma A vida dele, ó Cara Mano, ele nem teve chance Eu tô dando 2 milhões de dano, velho Por hit Meu amigo É muito poder, cara Já vamos spawnar aqui, gente O espinão, ó Já spawn o espinão aí Bora ver aqui Qual é que vai ser, velho Se o espinão vai aguentar aqui Esse terror bird, ó Espinão aí, ó Nasceu, velho 500 milhões de vida Eu vou usar a habilidade Uma vez, gente, ó Uma vez, cara Vamos ver, ó Ó a vida dele descendo, cara Olha como desce, velho Tá tomando dano, hein Eu só usei uma vez Bora ver Depois eu vou começar a spamar E aí vocês vão ver a diferença De poder dele, ó Com uma vez Olha o tanto de vida Que eu tirei dele, velho Tirei mais ou menos ali Mais de 100 milhões, tá E, ó Agora eu vou ficar spamando Vocês vão ver a diferença Que é spamar E ficar E usar um e esperar Olha isso, gente, ó Presta atenção no combo de dano Que eu vou tirar dele da vida Ó agora, ó Olha isso, velho Mano GG Ah, posso parar agora Credo, ó lá Insta Ele até tá fugindo, velho Ele tá fugindo, velho Não foge, amigo Vem cá, ó Bora pro fight Vai ficar hidratado? Não vai, né Ó lá, ó Toma Toma GG GG, gente Ó lá, ó Tá no foguinho, ó 3, 2, 1 E... Vá fora dele GG É isso Liberar aqui os Ingrama Stack, né Que o outro eu derrotei tão rápido Que nem consegui liberar os Ingrama Stack, velho E bora ver se ele me deu alguma coisa boa Ahn Não veio pro inventário do Dino aqui? Não veio, né Ó, tá ali no chão, velho Beleza, bora ver o que é que veio Ó, nem veio Max Potion, cara Na moral É sacanagem Max Potion vem mais de Rex, tá, gente Olha só Veio umas bobagemzinhas aí Mas nada de... De interessante Sendo sincero, cara Oxi Ó, bora spawnar o Rex agora, tá Bora spawnar o Rex, velho Porque o Rex é que vai ser topzeiro aí Mas assim Questão de vida Eles tem a mesma vida praticamente, tá Praticamente a mesma vida Não tem essa diferença não, ó A gente pode ir planeando, tá, gente, ó Bem top aqui também, ó Top, top E aí, ó Uh Fui pra outra ilha Agora a gente só sai, ó Spamando bomba Ó Vamos limpar aqui essa área Ó, tem outro Apex aqui, velho Eu vou derrotar esses Apex Que eu quero as poções, tá Apex Puxa Bora aqui Me dá aí as poções, amiguinho Me dá aí, rapidão Por favor Obrigado Aí, ó Já era Foi derrotado Sucesso, velho Me deu aí mais oito poções Primal, cara Aí sim, hein Esse daqui tava cheio da poção, velho Esse aqui tava cheio da poção Ok, gente Olha só que maravilha Bora começar aqui agora A derrotar o Rex, velho A área já tá bem limpa aqui, velho Não tem como ficar mais limpa que isso Quer dizer, até tem, né Ah, não Não é o Rex, não A Wyvern, velho A Wyvern é insana, hein, gente Ó 600 milhões de vidas Grande Wyvern Vamos começar a spamar aqui, ó Bomba Ó, quando ela entrar aqui na bomba, velho Ela vai já Mano, vocês vão ver o dano que ela vai levar, velho Olha isso, ó Ó Ó Ela tá caçando criatura lá, velho Vem pra cá, amiga Vem pra bombinha aí, ó Boa Começou a tomar dano, ó Ela só passou aqui, ó Encostou Na gente, velho Olha o dano que ela tomou Cara Absurdo, velho E vamos continuar expulmando, velho Sem dó É porque ela tá invocada nos bichos, velho É chato demais isso, velho Aí, agora vai, hein Agora ela tá tomando dano, velho Boa Ó lá, velho Ei, bicho chato, velho Aí, ó Boa Ah, ela nem bate na gente, cara É vacina demais, ó Ó Fica só voando, velho Não faz nada Aqui, parceira Vem cá Aí, ó Destruída Boa A vida dela caindo, velho Ó a vida dela caindo, gente Cara Nem tem graça, velho Ó lá, ó Pior que ela fica rodando, gente Ela não toma todo o dano Ela toma um daninho por vez E acaba nem batendo na gente, cara Aí chega sendo bem Uma batalha bem Sei lá, velho Só mais batalhar contra outros Origins, velho A Origins Wyvern é sempre a mesma coisa, ó Ô, acertou a primeira vez em mim Uma baforada, ó Ó Fogo Caraca, velho Boa Ó lá Nossa, agora ela tomou muito dano, velho Ó, ó, ó A vida dela como vai descer agora Caraca, combou, hein Combou, gente Já era Já era, já era Cadê ela? Ah, ela tá combando, velho Insta Boa Nossa, ela perdeu praticamente 100 milhões ali Facinho, cara Olha isso Caraca, destruiu GG, 3, 2, 1 Uh Derrotada, mano Já aperta G, vagante Nem sei onde ela caiu Cara Não faço ideia de onde tá o corpo dela e o loot, velho Que não veio pra mim Ela tá aqui, ó Corpita aqui Aê Pega o loot Pega o loot Ué, o loot Aqui o loot Aqui, ó Ela não tá pegando, velho Veio o Max Potion Não veio Mano, é muito difícil de vir o Max Potion Tô falando, gente Por isso que foi um trampo pegar essas ali, cara Foi um trampo terrível Mas eu consegui pegar pelo menos um pouco aí, velho Em off Porra Difícil, cara Pegar ela, velho Na moral Pense numa paradinha Hardcore, velho De pegar Tá difícil Não tá fácil, não A Max Potion Ela vem mais de Rex É o que eu percebi O Rex dropa muito bem, cara Ih, aqui foi de F, hein Aqui foi de F, hein Tadinho, velho Nossa Bonita aqui pra caramba Estufona, velho Mas não durou, hein Enfim Olha só Vamos aqui Terminar aqui De limpar essa ilha, né, gente Ih Cara Não tem muito o que falar, né, gente É simplesmente Uma criatura Insanamente poderosa Tá Eu sei, eu sei Vocês devem estar curiosos aí Pra saber Como tá a Perseu aí E como pode ficar o Indominus Com a Max Potion Eu sei Mas, gente Olha O vídeo já vai sendo finalizado por aqui Com esse demônio Que é o Terrorbird Insano Ah, cara Na boa, velho Na boa Ele me roubou o que, velho Dessa vez Toda vez esse bichinho me rouba, velho Aí, ó Ganhou, hein Ganhou o que merecia, hein Eu nem sei onde ele tá, velho O loot dele, velho Agora Poxa vida Enfim, velho Eu acho que ele me roubou Minhas carnes, né, velho Acho que ele roubou Minhas carnes Cadê, ó Não faço ideia de onde tá O loot dele, velho Caraca É isso aqui? Cadê? Achei Achei você, seu safado Você pegou o que? Minhas carnes É, eu sabia É um sem vergonha, né, gente Enfim Bora finalizar o vídeo por aqui De verdade, gente Não esquece o like De se inscrever no canal Do mano vagantoso E valeu, falou E fui, maninhos Adiós Minhas carnes Minhas carnes